Música Vamos de volta! Ao lado da Juliana, que está bêbada desde que o programa se iniciou, temos Diguinho Coruja, que depois de 50 programas, finalmente, por livre e espontânea vontade, aceitou gravar o mestre e mandou, finalmente! Obrigado! Vocês puseram a hashtag Diguinho no mestre e mandou, olha aí, tá ele aí? Estava sendo pressionado, eu fui num comércio esses dias, oito pessoas me cercaram falando para fazer essa porcaria, eu estou aqui, pronto! Você acha que ganhou, que perdeu? Não sei, vocês costumam roubar, o Léo desprovou isso aqui, o Léo desprovou, e eu espero que eu não seja roubado! Mãe da Juliana, eu peço que você sirva a gente, porque tua filha está bêbada, está em coma alcoólico, tudo bem? Você não tem vergonha? Ah, cara! Tá, eu já vi que tem, olha como você traz orgulho para sua mãe, viu Juliana? Que maravilha! Tá? Agora, vamos ver então, o mestre, você pode me... Tá, moça! Obrigado! Vamos ver o mestre mandou agora com Diguinho Coruja, finalmente! Bom, o primeiro do dia vai ser ele! 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 Uhum! Léo Lins! Aê! Léo Lins! Aê! Com licença, com licença! Licença, pessoal! Eu preciso tirar esses folhetinhos de prostituição aqui? De prostituição! Eu tô precisando transar já tem um tempo? Eu tô precisando... Transar tem um tempo? Tô precisando transar tem um tempo! E eu tô meio com urgência disso! Tô meio com urgência disso! Desculpa a falta de educação de pedir para vocês saírem no medalhão! Desculpa a falta de educação, tá? Mas ereção é assim, quando ela vem tem que sumir! Ereção é assim, quando vem não dá para perder, né? Eu sou daqueles que gostam de pechinchar, então eu comparo os preços, né? Eu gosto de pechinchar, então eu comparo os preços que tem aqui! Dupla, duplas irmãs... Qual que a senhora me recomenda aqui, ó? Qual que a senhora me recomenda aqui? Talita, travesti... Paloma, ativa, passiva... Ou dupla, irmã, fogosa e bumbum guloso? Ela tá na boa, ajudando o cara! Essa aqui? Isso assim, sim! Oral até o final? Não! Essa aqui! Essa aqui? Tá! Então acho que eu vou ficar com essa! Tem esse aqui também, ó! Travesti Jéssica, corpo escult... Travesti também é outro! É só mais travesti, mas esse tem o corpo escultural! Eu vou fazer o seguinte... Feminina, grande tora! Sim! Essa é boa? Essa é boa? Sim, é bom! Fala, obrigado então! Obrigado, hein? Eu vou aproveitar a minha tora! Obrigado, vou aproveitar a grande tora! Um beijo! Um beijo! Bota a mão nela, encosta a testa nela e começa a girar como aquele jogo de deixar tonto, sabe? E vai contando, dá cinco voltas, contando! Alto! Um! Dois! Dois! Três! Três! Quase, quase! Quatro! Quatro! Quarenta e três! Quarenta e três! Quarenta e quatro! Quarenta e quatro! Quarenta e cinco! Quarenta e cinco! Agora levanta, levanta as duas mãos e fala, tô pronto! Tô pronto! E carrega alguém bem leve, carrega, carrega a pessoa! Carrega a pessoa! Carrega ele, carrega ele, fala, é o prédio! É o prédio! É o prédio! Obrigado! Obrigado! Agora é o seguinte, a gente tá pedindo pro Murilo dar tapa na bunda de todo mundo. Cara, vai lá, vai lá! Tapia! Ras Arelll daja! Papinha! Tapinha um, tapinha não dói! Tapinha um, tapinha não dói! Tapinha não dói! Essa é azul! Você vai conseguir mexeria? Um tapinha não dói! Dá mais um! Dá mais um, dá mais um! Dá mais um, dá mais um! oweible astronomy! Não, 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 não. Esse cara não foi combinado, mas agora vai ter um que vai ser. Esse é o nosso ator, que não gosta de tomar tapa na bunda. Murilo, tem um cara de cinza aí. Aí atrás de você. Dá um tapinha na bunda dele. Vai, vai, dá um tapinha na bunda dele. Fala um tapinha não dói. Tapinha não dói. Minha bunda? É, não dói. Eu tô só comentando que um tapinha não dói. Isso aí não é na minha bunda? Não, não, tô comentando só que um tapinha não dói. Eu quero comparar com a outra banda. Deixa eu dar mais um tapinha na outra banda. Que isso, cara? Vai, na outra banda. Dá outro tapinha nele. Dá outro tapinha nele. Eu só tô comentando. Dá outro tapinha nele. Peraí, peraí, peraí. Vai lá, dá outro tapinha nele. Eu tô gravando, eu tô gravando, velho. Parou, sai, Murilo. Sai, sai, Murilo. Fala, fala. Aqui, ó. Tem uma câmera bem aqui, ó. Posta ali. Posta ali, que eu não vou conversar agora. Fala que é a gravação. Ô, Bruno, vai alguém lá com ele. Vai alguém lá. É, tá gravando o programa. Mas você falou é sério o negócio da arma ou você tava zoando? Ele fez assim, ó. Olha pra baixo, olha pra baixo. Ele apontou aqui. Talvez eu tenha feito um pouco de cocô. Sobe, sobe, sobe. O que que rolou, velho? Hã? O que que rolou, mano? Não, eu dei um tapa na bunda do cara. E aí, ele... Eu sou, cara. Ô, ô, que isso, cara. Que isso, cara. Porra, bicho, tu não tá armado? Isso é tudo é rolo? Só não tô mandando a bunda, mano. Parabéns, parabéns pela bunda. Porra, cara, fiquei... Tô com as pernas mole, cara. Com medo, mano? Porra, bicho. Porra, bicho. Cara, isso aqui é um telegrama legal, caralho. Que quadro a gente tá fazendo aqui? Puta merda. Pela primeira vez participa do Mestre Mandô, depois de muita insistência. Foram dois meses insistindo. O peso pesado agora do Mestre Mandô. De Guinho Coruja. Vai lá com o cara no violão. Vai lá com o cara no violão. Vai lá, vai lá. Opa! Opa! Quanto o senhor quer pra me fazer uma serenata? Quanto você quer pra me fazer uma serenata? Serenata? Para um pouquinho. Eu não faço serenata nem pra minha voz. Mas você não canta? Mas o senhor tem a voz que parece a do Leonardo, hein? Mas era o quê? A sua voz parece do Leonardo. Como é que você sabe? Eu tô ouvindo, eu não sou surdo, porra. Eu não sou surdo, porra. Não, mas e aí? Canta pra mim. Essa serenata é a unha, valeu. Leonardo, canta pra mim. Vira as costas e fala, nossa, que merda. Isso, afina, afina. Nossa, que bosta, tchau. Dá uma barrigada nele igual o Nhonho. Igual o Nhonho. Falei, não volte mais aqui. Não volte mais aqui. O cara quebrou o joelho. O Jiquinho quase quebrou o joelho. Entra no orilhão e fica de costas pro telefone. Entra aí embaixo e fica de costas. Isso, calma aí. Não, pode botar a cabeça de fora. Só a cabeça de fora, assim. Agora fala pra esse cara assim. Eu sou uma tartaruga. Eu sou uma tartaruga. Eu sou uma tartaruga. Eu sou uma tartaruga. Colaborem com o Projeto Tamar. Colaborem com o Projeto do Mar. Tamar, tu burro. Tamar. 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 Projeto Tamar. Faz alguém olhar pra você. Ô, rapaz, de preto. Eu sou uma tartaruga. Eu sou uma tartaruga. Senhora de bolsa. Senhora de bolsa. Senhora de bolsa. Ei, senhora. Eu sou uma tartaruga. Eu sou uma tartaruga, p***. Vai nas meninas de preto aí. O que foi? O que foi? O que foi? Vem cá, vem cá. Fuita. Corre, corre. Tá bom, tá bom, tá bom. Puxa, rapaz. Chega perto dele. Você achou a minha mochila. Você achou a minha mochila. Pega. Vai perder. Vai perder. Pega, pega. Pega a mochila, Adiguinho. Qual é a minha? Dá a mochila, é minha. Eu vou encher a tua cara de tetada. Vou encher a sua cara de tetada. Vai perder, vai perder se não pegar a mochila. Vai, pega a mochila. Vai perder se não pegar a mochila. Vai perder. É só pegar. É só tocar nela. Toca na mochila. Pega ela. Pega. Então me dá esse banquinho aí, vai. E dá o banquinho, então. Tomou a mochila. Fala assim, então tá. Muito obrigado, desculpe. Cospe na mão e estende pra ele. Vamos selar a amizade. Vamos selar a amizade. Fica aí. Fala, senhor, tchau, então. Vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Perdeu. Espera ele sentar e pega a mochila dele. Vai botar, vai botar. Olha, olha, olha. Para encerrar, chegou a hora dele e a sua chance de se vingar. Com certeza, Léo, Danilo Gentili e o Palmito. Vai no véio da mochila do Diguinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Ainda com medo. Aí, direto nele, pô. Vai com medo de perder, pô. Isso. Fala, tudo bom? Tudo bem? O senhor é muito valente, não? Tudo bom? É bem valente. O senhor é bastante valente, né? O senhor se tratou, meu amigo. Estava te observando aí? Quero ver agora com alguém do seu tamanho. Quero ver se o senhor é valente com alguém do seu tamanho. Pega a mochila dele. Pega a mochila dele. Dá essa mochila aqui. Pega, pega a mochila. Pega a cadeira, 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 cadeira. A cadeira, hein? Sai, volta, volta, volta. Bela noite. Quem perdeu? É uma dúvida. Ah, é. Pra mim, ficou claro que foi o Diguinho. E pra mim, eu não perdi. Você não pegou a mochila, era pra você pegar. Eu toquei na mochila. Não, era pra pegar. Ele falou, toca na mochila. Não, senhor. Não, não, não. Eu toquei na mochila. Mas depois falou pra pegar. Não, não, não. Bom, pra mim, o Diguinho perdeu, porque é mais engraçado ver um gordo perder. Então, esse lado. Vamos pro... Alguém tem que perder. Vamos pro intervalo? Na volta, a plateia decide quem perdeu, quem ganhou, quem paga. Ah... Depois do break, tem o castigo do mestre Mandol. Essa selvageria.